e agora aqui né pessoal vou passar graxa aqui na bacia da caixa de direção aqui embaixo também e aqui com os colar os colares de esferta está colocando aqui e agora vem com o garfo também é um talento no garfo fiz uma pintura para o nosso cliente um garfo bem filézinho de brinde e a pintura e para o nosso cliente legal agora vou fazer a montagem aqui aqui com a porca agora vem com a porca e realizamos aqui o aperto final e aí e aí garfo instalado com sucesso e aí e aí e aí